Bom, nós trabalhamos o nosso lema rotário deste ano, que é a paz através do servir. E o mês de fevereiro é um mês especial para o Rotary. É 108 anos de fundação de Rotary e também dia 23 foi comemorado o dia da paz e da compreensão mundial. Então é um congressamento de todos os Rotaries de Beltrão, essa interação, e trabalhamos a palavra paz nos seus mais diversos significados. Este fórum é muito importante nesta cidade com 11 clubes rotários, como você mesmo disse, mais companheira do Brasil, pelo fato de que nós estamos trabalhando a paz em todos os sentidos. A paz interior, a paz na família pelo diálogo, a paz no trânsito pela prudência, a paz na educação, investindo na educação. E principalmente pacificar a comunidade como um todo. A paz facilmente é confundida com harmonia, não necessariamente. As pessoas capazes de promover a paz sempre passam por um processo pessoal de mudança e transformação. Os grandes artífices na história de experiências fecundas de paz precisaram entender a dor ou a contradição dos outros a partir da pequenez do outro. Ou seja, não é a minha lógica ou a minha sabedoria ou os meus critérios que são a pronúncia da justiça por si só. Eu sou justo na medida em que consigo compreender os limites do outro e então condeno menos. Essa é uma experiência muito humana, antropológica, não necessariamente religiosa. Mas se nessa dinâmica profundamente humana de experiências de partilha, de compreensão, de comunhão, se isso se fizer inspirados em critérios de fé, então a paz que se alcança é também um modo humano de dar respostas ao próprio sonho de Deus. de que a humanidade fosse uma comunidade de filhos que se querem bem. Aqui o discurso seria longo, mas mais do que multiplicar frases, é preciso começar em casa. Experiem educar os nossos pequenos para o perdão e para o respeito.